Jamil Chadi, todas as tardes entre nós aqui na Band News FM. Jamil, hoje pra falar de futebol, mas calma, não é dentro do campo. Mas ele entende disso também, né? Embora o Jamil seja um excelente comentarista e saiba muito de futebol, de vez em quando é um pouquinho corneteiro, mas isso a gente deixa de lado. Mas ele tá brincando, Jamil, ele sabe muito de futebol e sabe muito das finanças também. Das cifras. Que dinheirama toda que correu em 2022, hein, Jamil? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jamil. Só complementando a introdução do Fábio, o Jamil veio aqui hoje, gente, pra gente se sentir um pouquinho mais pobre. É disso que se trata o assunto do Jamil hoje. Não, na verdade, Adriana, Fábio, boa tarde pra vocês todos. Eu só quero colocar num contexto quando a gente transforma paixão, emoção em muito dinheiro pra um, eu diria, um grupo pequeno de pessoas, né? Então, na verdade, é a economia do futebol que explode, que ganhou uma dimensão que nunca, jamais foi absolutamente colocada dessa forma a dimensão da economia do futebol. E agora um relatório da FIFA, um relatório oficial da FIFA, mostrando as transferências de jogadores em 2022. O que é 2022, antes de mais nada, é aquele ano em que o futebol, e quase todos nós, voltamos a alguma normalidade depois da pandemia. E olha só os números, Fábio, Adriana, eles são absolutamente impressionantes. Pela primeira vez, o mundo registrou mais de 20 mil transferências de jogadores. Parece impressionante, mas é isso mesmo. Mais de 20 mil transferências de jogadores foram registradas só no ano de 2022. Isso, claro, é uma globalização total do futebol. Isso não é só aquela relação entre Brasil e os países europeus, ou Argentina e os países europeus. Não, isso é uma globalização total do futebol. Movimentando quanto? 6 bilhões e 500 milhões de dólares. Parece impressionante, mas é exatamente isso. Tem que repetir, Jamil, para a gente conseguir processar, tem que repetir. Aí eu vou deixar para o Fábio, que é de exatas, fazer essa conta depois. Mas a conta é 6 bilhões e 500 milhões de dólares. Em português, em português, dá uns 30 bilhões de reais. Então, a gente está falando de uma economia gigantesca, que movimenta, obviamente, não só corações, paixões, etc., mas movimenta muito interesse e muito poder. Mas daí tem um outro detalhe dessa conta que também a FIFA não traz dessa forma, mas se você vai lá e fuça um pouco nos números, você descobre que, desses 6 bilhões e 500 milhões de dólares, 5 bilhões e 800 milhões, ou seja, quase tudo, é movimentado só na Europa. Então, aí a gente descobre, basicamente, que esse epicentro do futebol, que o fato de a gente viver olhando para o futebol europeu não acontece por acaso. É o epicentro financeiro do futebol, do poder do futebol. E os números estão aí só para comprovar o que, de fato, a gente já vê. Obviamente, com todos os craques atuando pela Europa, com a Champions League sendo o principal torneio de clubes do mundo, etc., mas os números mostram isso. Agora, temos uma história brasileira no meio disso tudo. Nós continuamos sendo o país que mais exporta jogador no mundo. Em 2022, mais de 2 mil, exatamente, 2 mil atletas comercializados pelo Brasil no mundo. E aí, vale também aqueles que entram, que voltam para o Brasil, etc., mas 2 mil jogadores vendidos, comercializados em 2022, com valor total de 800 milhões de dólares, muita grana, número 1 em grana, número 1 em jogador. Mas, per capita, se a gente for colocar assim, não é exatamente uma vantagem. O Brasil vende muito, mas por um preço barato. Vou te dar um exemplo, por que eu estou falando isso? Um ali, também no ranking, é a França, que vende menos da metade do que o Brasil. Menos de 900 jogadores. O Brasil, 2 mil e tantos. A França, 900. E quase com o mesmo valor, 500 milhões de dólares. Ou seja, o jogador brasileiro comercializado no mundo inteiro, muitos jogadores brasileiros, mas com preço abaixo dos outros, pelo menos, dos europeus. Então, é aquela velha, infelizmente, realidade da exportação de commodities. É isso. E tem alguns detalhes importantes dentro de tudo isso que trouxe o Jamil. Primeiro, o fair play financeiro tem sido uma preocupação cada vez maior por parte da FIFA, para que os clubes não ultrapassem e muitas vezes eles ultrapassam aquele limite estabelecido pela FIFA de dinheiro para movimentação com transações. Para não se tornar uma guerra meramente comercial e deixar de ser futebol. Teoricamente, existe esse fair play financeiro. A preocupação tem aumentado cada vez mais. Os clubes, cada vez mais, têm donos. Isso se tornou uma tendência de 20 anos para cá e agora mais ainda. E um terceiro ponto importante, Jamil, você trouxe aí. Mais de 5 bilhões foram movimentados na Europa. Mas boa parte desse dinheiro é dinheiro do Oriente Médio, justamente pelo perfil dos donos dos clubes. Exatamente. E aí, Fábio, eu tenho uma questão muito, eu acho importante para a gente entender. E às vezes alguém que gosta de futebol fala, que papo chato, pelo amor de Deus, vamos ver gol, vamos ver jogo, vamos, vamos tudo isso. Mas a gente precisa saber por que aquele time existe, como que ele existe, quem é que banca aquele time. Exato. E quem é que nós estamos bancando cada vez que a gente compra uma camisa daquele time. Então, tudo bem, torcer. E eu sou o primeiro que torço, todo mundo sabe aqui o meu time, sem problema nenhum. Mas para quem não sabe, para o ouvinte que não sabe, você pode contar, pode fazer propaganda do seu time. Perdemos para o Corinthians esse fim de semana, mas tudo bem. Enfim, obrigado por ter lembrado, viu, Adriano? É, mas... Não, mas olha, o Fábio colocou a questão dos donos desses times. E aí, por exemplo, no caso dos países do Golfo, né? Os países do Golfo Pérsico e também Arábia Saudita, passando a controlar. E aí, esse dinheiro do PSG, esse dinheiro do Manchester City, esse dinheiro do Newcastle, que vai começar agora, etc. Esse dinheiro não é a renda do futebol. Não é porque o PSG gera muito dinheiro, e gera, claro, com certeza. Mas ele não teria capacidade, nem oxigênio, de pagar o que ele paga pelo Mbappé, Messi, Neymar. Por quê? Porque isso é dinheiro do Qatar. E aí, um dinheiro, obviamente, que não vem do futebol, vem de outras fontes, energia, etc. A gente pode aqui falar de todas elas. Mas o que eu quero dizer com isso? O futebol passa a ser uma peça na geopolítica, passa a ser uma peça numa estratégia econômica de um país. E o futebol, e esses clubes que, obviamente, passam a ser multinacionais. Você imaginou um dia ver um time com Neymar, Messi e Mbappé? Ele existe. Mas será que ele existe por conta do futebol? Não, ele existe. Porque um governo decidiu que ele deveria existir. É isso, Jamil. Meus comentários aleatórios sobre o seu tema de hoje, já que eu não sou uma especialista no assunto. Mas, vamos lá. Um, se o Brasil está negociando muitos jogadores por um preço baixo, ou a gente não está sabendo botar preço, ou o nosso futebol não está valendo tanto. Acho que suspeito que seja a segunda opção. E meu segundo comentário aleatório. Essa dinheirama toda, Fábio, acho que compra todos os livros ali atrás do Jamil. Um pouquinho, sobra um pouquinho também. Para algo mais. Não, é verdade, Adriana. Mas, olha, a questão primeiro do futebol brasileiro. É um problema muito sério, porque são vários os exemplos de jogadores que saem do time brasileiro para um time europeu, vamos assim, de, não vou dizer segunda divisão, mas de segunda escalão. Mas como uma grande promessa, muitas vezes. Exato, mas vai para o Benfica, vai para o Ajax, vai para os times que hoje já não competem pela liderança europeia. Competem localmente, em Portugal, na Holanda, de repente em outro lugar, aqui na Suíça, etc. Mas não são os líderes europeus. Chegam nesses clubes por, vamos falar, 20 milhões. E aí passam uma, duas temporadas nesse clube e são revendidos. E aí sim, para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Manchester City, etc. Não por 20 mais, mas por 80 milhões. O mesmo jogador. Então você tem essa escala sendo feita e, claro, para o clube brasileiro, para a realidade brasileira, você acaba vendo uma perda real desse valor. Então esse é um primeiro aspecto. O jogador que sai do Brasil por um valor ainda inferior ao que depois ele vai ser negociado na Europa. Essa é a primeira realidade. A segunda é sim um pouco do que você falou. Existem centenas de jogadores brasileiros comercializados todos os anos por equipes de primeira e segunda divisão da Europa inteira por valores muito mais baixos, porque de fato não são super craques, não são às vezes nem jogadores de seleção brasileira. Então você também tem essa realidade. Então você tem aí um volume gigantesco de jogadores brasileiros, mais de 2 mil apenas em 2022, mas com valores relativamente mais baixos do que os seus concorrentes, vamos dizer assim, europeus.